Pessoal gritando, sem razão, terminando o ano, o senhor deve ser o presidente, se eu não me engano, o senhor é o presidente que mais criou a universidade no primeiro ano de governo, cinco universidades. Em regiões estratégicas. Em regiões fora dos grandes centros, dando prioridade para o novo Brasil, onde não está atendido. Norte, Amazônia, Centro-Oeste, aí o senhor pega... Tem para o Nordeste também. Nordeste também. Nordeste. Presidente, daí o senhor pega. Não tem orçamento. Todo orçamento foi executado, 100%. Não teve corte, um centavo. E como a gente buscou, o senhor viu, livro didático está caindo preço, um monte de serviços e contratos estão caindo preço. Sobrou dinheiro no final do ano, graças à minha previdência, recuperou a economia. Uma parte... 214 mil...